Há momentos em que a solidão aperta E a tristeza quer se instalar Então clamamos o socorro do adosivo Ele nos manda anjos pra nos animar Não tem asas e não podem voar Mas em seu coração trazem o dom de amar Preciso da sua amizade, da sinceridade, do teu carinho Você pode não parecer com o meu jeito de ser Mas você é muito especial É tão bom ter alguém pra te ouvir É tão bom ter alguém que se interesse Saiba te entender É tão bom me sentir à vontade pra dizer a verdade Ser aceito como eu sou Não tem asas e não podem voar Mas em seu coração trazem o dom de amar Preciso da sua amizade, da sinceridade, do teu carinho Você pode não parecer com o meu jeito de ser Mas você é muito especial Preciso da sua amizade, da sinceridade, do teu carinho Eu sei, pode não parecer com o meu jeito de ser Mas você é muito especial Mas você é muito especial Mas você é muito especial E eu sei, pode não parecer com o meu jeito de ser Mas você é muito especial Eu sei, pode não parecer com o meu jeito de ser Eu sei, mas você é muito especial De todo lugar, perdidos virão Em uma só voz, livres vamos cantar Levas-te à cruz, morres e vivo estás Meu Deus, meu tudo sempre te darei Mandaste Jesus, do céu até nós A todos livrou, sempre se ouvirá Busquei a verdade, que a ti eu encontrei Meu Deus, meu tudo sempre te darei Jesus, por ti eu viverei Nunca me reconhecerei Meu ser e todo o meu amor Meu Deus, tudo é teu Mandaste Jesus, do céu até nós A todos livrou, sempre se ouvirá Busquei a verdade, que a ti eu encontrei Meu Deus, meu tudo sempre te darei Jesus, por ti eu viverei Nunca me reconhecerei Meu ser e todo o meu amor Meu Deus, tudo é teu Jesus, por ti eu viverei Nunca me reconhecerei Meu ser e todo o meu amor Meu Deus, tudo é teu Busquei a ti agora, posso ver Seguirei a tua luz Pois em tuas mãos está a senhora salvação Pois por ti agora posso ver Seguirei a tua luz Pois em tuas mãos está a senhora salvação Aleluia 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 Declarei Jesus, por ti eu viverei Nunca me reconhecerei Meu ser e todo o meu amor Meu ser e todo o meu amor Meu Deus, tudo é teu Jesus, por ti eu viverei Nunca me reconhecerei Meu ser e todo o meu amor Meu Deus, tudo é teu Meu Deus, tudo é teu Jesus, por ti eu viverei Nunca me reconhecerei Meu ser e todo o meu amor Meu ser e todo o meu amor Jesus, por ti eu viverei Nunca me reconhecerei Meu ser e todo o meu amor Meu ser e todo o meu amor Aleluia Tudo perfeito é o nosso Deus Aleluia Aleluia!